Já começamos e dá tempo de mais alguém entrar e participar do finalzinho. Beleza. Fica à vontade para começar, André. Então tá, vou fazer... Matheus, como está o seu e o Charles, vou fazer três aqui, tá? Três. Marcelo, na coletiva mais cedo, você, de forma espontânea, você falou que acabou contraindo a Covid. Eu queria que você fizesse aqui agora um balanço, né? Desse período você com a Covid, se você chegou a ter sintomas, se você ficou preocupado, se você imagina onde foi que você contraiu a Covid, Marcelo? Boa noite, boa noite, André. Eu, sinceramente, não faço ideia de onde eu peguei. Todas as vezes que eu saí, sempre me cuidei muito. A questão de álcool em gel, com máscara, saí poucas vezes, e as poucas vezes que eu saí, a maioria foi no mercado. Pode ser que seja no mercado, pode ser que seja no elevador, né? Isso aí ninguém sabe. A questão... Fui praticamente assintomático, para falar. O dia que eu fiz o exame pelo Goiás e testei positivo, eu estava com uma dor de garganta. Fiquei três dias com dor de garganta e os olhos muito irritados, vermelhos, né? É a única coisa, mas praticamente assintomático. Igual eu disse mais cedo, por conta da minha sinusite e tal, que eu tenho, para mim estava normal, né? A garganta. Mas aí constatou o vírus, que eu estava realmente com corona. A princípio, assusta, né? Claro, a gente só vê notícias ruins, né? A maioria delas ruins. E aí assusta um pouco. Comigo não foi diferente. Mas graças a Deus eu passei aí praticamente assintomático, né? Durante todo o tempo de quarentena que eu passei em casa. Agora, Marcelo, um outro fator envolvendo você, que também chama a atenção, você, do elenco atual, o primeiro jogador doando, participando da ação do Goiás, doando uma cadeira poltrona para ampliação do estádio Aile Pinheiro. O que levou você a tomar essa atitude? Cara, é o sentimento que eu tenho de gratidão pelo clube, pela torcida. Estou há quatro anos no clube. É um clube que eu tenho um carinho, um respeito enorme. É uma torcida gigantesca. Aí, quando eu soube mais a fundo da questão da doação das cadeiras e prontamente já me identifiquei. Eu falei, eu quero também ter meu nome gravado na Nova Arena, né? Fora do campo. A gente trabalha todos os dias para tentar fazer o melhor pelo clube dentro de campo, defendendo a camisa dentro de campo. E eu vi uma oportunidade também de deixar meu nome gravado na Nova Arena. Porque futuramente, quando eu parar de jogar, ou alguém, algum torcedor que vá ao estádio assistir os jogos, possa ver lá na minha cadeira meu nome e possa saber quem sou eu. Eu acho que essa gratidão que eu tenho pelo clube, o carinho, o respeito, acho que me levou a fazer isso. Eu vi alguns comentários, a gente acompanha, né? Redes sociais. Tem aquelas pessoas maldosas também, né? Que falam, ah, os jogadores estão fazendo isso porque o clube obrigou e vai descontar do salário do jogador. Isso aí eu quero falar para vocês que não existe. Isso aí veio do meu coração de fazer essa doação da cadeira para o Goiás. Assim como depois de mim também teve o Lucão, o atacante, que resolveu doar de coração. Assim como o Tolói também, que está em outra equipe. Mas tem uma gratidão pelo Goiás, um clube. Tem um respeito pelo clube e resolveu tomar a mesma atitude. Eu acho que o sentimento, a minha decisão foi a questão de gratidão, o carinho, o respeito que eu tenho pelo Goiás, pela instituição, pela torcida principalmente também. Marcelo, da minha parte para encerrar aqui contigo. Obrigado, Matheus. Basicamente duas de uma só. Marcelo, você doou a cadeira, Lucão do break também entrou na ação do Goiás, na direção do Goiás doou a cadeira. Você imagina que outros atletas do elenco irão participar, irão doar? Você se sentiu já em seu elenco? E uma outra questão, até voltando no tema Covid, a Covid, você se sente mais seguro aí no Goiás com relação a esse assunto? É realmente a questão da cadeira, primeiramente. Eu vi alguns atletas no grupo, que a gente não está tendo contato com todo o grupo no dia a dia. Cada um vai no seu horário. A gente fica bem separado ali, respeitando realmente as normas de segurança. Mas no grupo realmente um ou outro se voluntariou lá. É claro que todo mundo tem essa condição financeira, todo mundo já tem os seus compromissos. Mas eu acredito que se todo mundo fazer um esforço, cada jogador ali pode sim doar uma cadeira e deixar o seu nome também fora de campo, escrito fora de campo. Mas acho que isso aí é muito de cada um, é muito particular. Vai do coração da pessoa, do atleta. É o meu caso, realmente, pela minha identificação pelo clube, por estar há quatro anos aqui, por ter conquistado muitas coisas pelo clube. Muitas das coisas que eu tenho hoje é graças ao meu trabalho e ao clube também. É a gratidão minha em relação a isso. E a questão da Covid, repete a segunda pergunta, fazendo favor. Deixa eu ligar o microfone aqui. Se você se sente mais seguro no Goiás, né? Você disse isso. Por que você se sente mais seguro no Goiás com relação às precauções, com relação à Covid? Pelo fato de a gente estar nos treinamentos a ar livre, todo mundo está realmente respeitando 100%. A gente chega no CT, tem a questão da medição da febre, passa pelo doutor do clube, passa pela cabine lá de higienização. Acho que ali eu me sinto mais seguro do que entrar, por exemplo, num elevador, um exemplo, ou ir no mercado, sinceramente, no trabalho. Claro que, retomando as competições, já é outro caso, né? Porque tem viagens aéreas, por exemplo, né? Mas isso aí a gente tem que, eu como funcionário do clube, os outros atletas, a gente tem que cumprir ordens, né? Se for do melhor o futebol voltar agora, que assim seja, se as autoridades, né? Os médicos, o Ministério da Saúde, juntamente com as federações, juntamente com a CBF, achar que não é o momento de voltar, a gente tem que respeitar também. Acho que a segurança nesse momento, ela vai falar mais alto, né? Isso tem pessoas responsáveis, tanto da diretoria dos clubes, aliás, né? Federações, CBF, eu tenho certeza que o melhor para nós atletas, para a nossa segurança, de todos, que não é só você entrar em campo e jogar, né? Tem todo um staff no dia a dia, tem todo um... é logísticas, né? E a gente precisa, assim, também, todas essas pessoas estar seguros para poder voltar ao futebol. E isso eu deixo para... na mão deles, né? Das pessoas responsáveis. E a gente, como funcionário, a gente tem que acatar, tem que trabalhar e fazer o nosso melhor todo dia. Deixa eu fazer aqui minhas perguntas. São duas... Estou brincando. Na verdade, são duas perguntas só. Angel, meu nome é Charles, aqui do Sagres Online. Eu queria... mais cedo você falou uma coisa que eu fiquei refletindo, imaginando a sua agonia. Você falando assim, eu ia dormir, não sabia como que eu ia acordar, né? Quem te ligou do Goiás para te dar a notícia de que você estava com a Covid? Como é que foi a sua reação no momento? Falar para a esposa, falar para os parentes que estão em outros estados. Como é que foi a angústia da notícia? Quem te deu a notícia e a reação da família? Pois é. Eu estava fazendo meu treinamento individual em casa. O doutor Bruno Favaron, que é um dos líderes da equipe médica do clube, me ligou à noite. Sinceramente, eu confesso que a hora que o telefone tocou, que foi o dia após os exames, eu confesso que a hora que o telefone tocou, já me deu aquela agonia que eu falei, não é possível, né? Eu pensei, realmente, aconteceu, né? O doutor... eu atendi o telefone, o doutor Bruno Favaron falou, Marcelo, seu resultado foi positivo, mas mantenha calma. Qualquer sintomas, você liga para mim. Se você sentir falta de ar ou se sentir febre, você me liga. A gente vai para a clínica, mas o Bruno falou de uma maneira muito calma, né? Tentou me tranquilizar. E, igual eu falei, realmente, eu ia dormir à noite e você, por tantas notícias que a gente escuta, né? Mesmo a gente sendo atleta, sendo mais novo, dá aquele medo. Eu ia dormir, fazia tomar... eu, por exemplo, não gosto de tomar chá, coisa muito quente à noite, mas, como todo mundo, todo o pessoal, os médicos falam sobre isso, eu até chá estava tomando, né? Para poder... você vai dormir e você não sabe, realmente, como é que eu acordava no outro dia. E, nos dois primeiros dias, confesso que, por eu estar com dor de garganta, aqueles dias, eu fiquei um pouco com medo. Mas, graças a Deus, foi passando os dias, fui melhorando nessa questão da garganta e fui praticamente assintomático. Todos os dias que eu fiquei de quarentena, tirando isso da minha garganta, foi praticamente assintomático. E como foi falar para a esposa, para a família? Certo. É, eu estou sozinho em Goiânia, né? Mas eu tive um contato com algumas pessoas, né? No final de semana antes, em poucas pessoas, e todas elas acabaram fazendo o exame também. E, graças a Deus, todas elas testaram negativo para o exame. As pessoas também, assim como eu, você fica meio com medo. As pessoas que estiveram comigo no final de semana antes, ficaram meio receiosas também. Mas, graças a Deus, todas elas fizeram os exames e testaram negativo. Em questão da minha família também, né? Em questão da minha família, meus pais estão longe. Acabei ligando para minha mãe, para o meu pai. Mas, tranquilizei, tentei tranquilizar eles. Minha mãe me ligava toda hora, de manhã à noite, né? Várias pessoas amigas também que souberam, acabaram me ligando. Mas, graças a Deus, passei praticamente assintomático. Que bom, que bom que está tudo ok, né? E a vida segue. Marcelo, deixa eu fazer minha última pergunta. A federação já pegou o ok dos clubes. Vamos ter aí um torneio na segunda quinzena de julho. Quer dizer, vocês vão ter um espaço para se preparar para essa competição. Que vai servir como preparativo para vocês pegarem ritmo de jogo. Para entrarem melhor condicionados no campeonato brasileiro. Vocês no Goiás, eu pergunto para você. No contato que você está tendo aí com os companheiros. Vocês gostaram dessa iniciativa? É legal essa competição? E você acredita que vai dar para dar uma resgatada dessa rivalidade? Você está há uns dois anos aqui. Você sabe que o bicho pega com o Atlético, com o Vila. O Atlético terminou o campeonato Goiano na frente. Está querendo o título. Você acha que vai ser um torneio que a rivalidade vai pegar? Cara, é importantíssimo, né? A questão dos jogos. Ainda mais contra rivais, né? A questão de ritmo de jogo que antecedem o campeonato brasileiro. Todas as equipes aqui do estado, as grandes participam do campeonato brasileiro. Eu acho que isso é importante, porque a gente está treinando agora e você treinar sem uma perspectiva é ruim. Mas com essa notícia que a gente teve, né? Que pode ter sim esse torneio, esse campeonato entre os clubes aqui da capital principalmente. Acho que isso aí já dá um ânimo, já dá uma luz assim no fim do túnel, né? Acho que a gente vai ter alguns jogos, que a gente vai ter uma preparação para o brasileiro. E que esse torneio possa servir, né? Não só para o Goiás, vai servir para todos os clubes aí. Vai voltar, né? Para a imprensa estar comentando. Eu acho que as coisas vão voltando ao normal, né? A gente torce aí para que as coisas possam voltar ao normal para todos nós. E eu praticamente estou há quatro anos, vai fazer quatro anos na verdade que eu estou aqui no clube, né? E eu sei como é que é a rivalidade entre os clubes, entre as torcidas. E eu acho que assim, quando tem paz, o respeito, né? Cada um torce para o seu time. E a gente dentro de campo, cada um defendendo as suas coisas. Eu acho importantíssimo, eu acho válido. Alguns atletas hoje que eu conversei durante o treinamento, né? A distância também, acharam muito válido, sim. Essa luz no fim do túnel aí, na segunda quinzena de julho, podendo haver essa competição. Andrezão, tá com o Roan? Tá contigo aí, André Rodrigues. Beleza, vou aqui então, Matheus. Marcelo Rangel, bacana estar falando contigo. Bacana ver que você está bem. Rangel, a respeito desses treinamentos, o pessoal respeitando muito a questão do isolamento. O Goiás até havia definido a questão do enquadramento. E nesses primeiros treinamentos, foi dito que o foco seria na questão física. Mas como é que é para um goleiro treinar sem bola, sem muito contato, hein, Rangel? Cara, acho que os goleiros, nós particularmente, nós estamos treinando sim com bola, né? Com nossos treinadores de goleiros, tanto o Flávio Mendes contra o Marlos Gomes. Nós estamos fazendo trabalho conosco, né? Com os goleiros. Estamos fazendo também, sim, a parte física, de força, né? Reforço muscular, mas nós, claro, com as medidas de segurança, né? A gente tem feito os trabalhos com bola. Eu acho importantíssimo isso. O meu caso, por exemplo, que eu já peguei o Covid, né? O Matheus, goleiro também, que já pegou, já retornou também aos trabalhos. Infectologistas, né? Unanimidade não é. Mas infectologistas falam que aqui, aquelas pessoas normalmente que já pegaram, não pegam mais e também não transmitem, né? Não é igual disso, não é unanimidade, mas a gente escutou isso. Eu, particularmente, escutei isso de um infectologista pessoalmente, que tratou, que acompanhou o meu caso de perto. E mais claro que a gente está treinando entre os goleiros ali, com todo o distanciamento. A gente faz trabalho com bola, o álcool está ali do lado também, para os treinadores o tempo todo. Eu acho que se todo mundo se cuidar ali, não vai ter problema. Porque antes dos treinamentos, antes de ir para o campo também, já tem a cabine ali que desinfeta as pessoas, se tiver alguma coisa, a gente passa por ela, passa o álcool na mão e depois de todo um procedimento, a gente vai para o campo. Acho que se todo mundo respeitar o seu espaço, com um certo distanciamento ali, não tem problema nenhum. Angel, e quero saber de você também, porque você vive aqui em Goiás, mas tem familiares, amigos em outros estados. O que você tem achado da forma como tudo tem sido levado aqui no estado de Goiás? Você que foi até infectado pela Covid-19. O que você tem achado da postura da população nas ruas, pelo que você tem visto, da retomada, da iniciativa da volta de muitas coisas relacionadas ao comércio? Como é que você tem visto toda essa movimentação aqui no estado de Goiás? Cara, acho que é difícil falar, né? Por um lado, a gente tem que se cuidar ao máximo, ao extremo. Pelo outro, se a gente for olhar tudo parado, a economia do país, é difícil você falar nesse momento, né? Mas assim, eu creio que se todo mundo, se cada pessoa tentar fazer a sua parte, minimiza isso. Eu, por exemplo, eu fiz minha parte, me cuidei, passei muito rock em gel. Todas as poucas vezes que eu saí de máscara também, né? Que no mercado você tem que sair, você tem que ir no mercado, não tem como, são coisas essenciais para a gente, né? A vida. E acabei pegando, né? A gente não sabe. Eu acredito que a maioria das pessoas, pelo que todos falam, vão ter, em certo momento, um contato com o vírus, né? Mas que Deus abençoe que a maioria das pessoas passem por isso. É assintomático, se pegue também, né? E fique assintomático, é difícil falar. Mas eu creio que no começo da pandemia, né? A gente viu o governador tomando as medidas, o Ministério da Saúde, e eles, nessa questão de saúde, tem as pessoas especializadas nisso, né? E a gente, nós como pessoas que trabalham em outras áreas, acho que a gente tem que fazer o máximo possível, principalmente com o Ministério da Saúde de Fala, né? E aqui no estado de Goiás, o povo que eu acompanho, tem o Ministério da Saúde muito capacitado, né? E eu creio que se todo mundo, acho que é mais a consciência individual para que essa pandemia possa acabar, vale muito mais a consciência individual de cada um. E lembrando, né, que todos nós estamos sujeitos a pegar assim, como eu me cuidei e acabei pegando, infelizmente. Mas é isso aí, cara. Nessa questão, a gente torce para que acabe logo, que a economia do país possa retomar, que as pessoas possam voltar aos seus trabalhos, né? E tudo se normalize o mais rápido possível. Rangel, você deve ter acompanhado aí a volta de alguns campeonatos nacionais. O alemão foi o... Chamou mais atenção quando voltou pouco tempo de preparação e o pessoal já foi para o campo. E aí nos primeiros jogos, pelo menos acompanhando, a gente viu muitas falhas, às vezes individuais, de goleiros. Talvez até devido à falta de ritmo, à falta de treinamento adequado, porque foi um período bem rápido de treinamento, antes da volta às partidas oficiais. Pelo menos isso aqui no Brasil, você acha que vai ser mais tranquilo para os goleiros, já que o tempo de preparação vai ser bem grande até a retomada das competições. Então você acredita que pelo menos esse tipo de problema vocês não devem enfrentar aqui, levando em conta que o goleiro precisa de toda essa preparação a mais, especial com relação ao tempo de bola? Cara, é isso que a gente espera, né? Nós goleiros, a gente trabalha muito para errar o mínimo possível. Claro que você ficar três meses praticamente parado, é difícil, você perde, não tem como. Não é só os goleiros, né? Claro que o goleiro sente mais o ritmo de jogo, às vezes, do que um jogador de linha. O tempo de bola, enfim, tem muitas coisas que um goleiro pode sair atrás um pouco na questão de ritmo de jogo. E mais a gente trabalha, a gente vai já estar trabalhando forte para que isso possa ser minimizado ao máximo, né? Ao máximo, que tenha poucos erros e que tudo possa dar certo, né? E vale também a experiência também de cada goleiro nos jogos, né? Eu creio que o nível dos goleiros hoje no Brasil está muito alto, muito pelos treinadores de goleiros que o Brasil tem hoje. A gente tem que exaltar muito o trabalho desses profissionais, né? Que são os treinadores de goleiro. E graças a Deus o Brasil hoje está muito bem servido nessa posição. E a gente espera que os erros possam ser mínimos aí nesse retorno. Rangel, para fechar aqui da minha parte, retomada do alemão, do italiano, do inglês, do espanhol. Qual que é o campeonato que o Marcelo Rangel costuma acompanhar desses aí? Cara, o inglês e o espanhol eu gosto muito, eu acompanho muito as equipes. Eu gosto de assistir particularmente para ver muito a questão até dos goleiros mesmo, né? O estilo de jogo. Se você pega o campeonato espanhol hoje, tem alguns goleiros de um estilo de jogo. Você pega o inglês, são goleiros mais de força, por exemplo. Acho que todo campeonato você pode tirar coisas boas. E por isso que, aproveitando esse tempo, já que retornou a esses campeonatos, a gente está sempre aprendendo também com goleiros de outros países. Assim como eu tenho certeza que é tudo dinâmico hoje, né? Internet, você acessa, você está lá do outro lado do mundo, né? E comigo não é diferente. Obrigado, Rangel. Valeu, boa noite. Valeu, Alex. Valeu, Rangel. Obrigadão aí. Uma boa noite para todos. Valeu, um abraço. Boa noite. Valeu, Matheus. Tchau, tchau. Valeu.